Música Salve galera do Cultura em Peso, como é que vocês estão? Tudo firmeza? Antes de mais nada, quero pedir aí pra vocês acharem um likezinho aí, se inscrever no canal Se possível deixe um comentário, compartilha pros teus amigos aí pra dar uma força pra gente, pra dar um apoio pra gente Bom, hoje eu vim falar de um presente que veio lá do Rio de Janeiro pra mim, chegou aqui em Portugal Que é Sweetback, Sweetback Hardcore, é uma banda do Rio de Janeiro Os caras trouxeram aí uns materiais legais que eles lançaram e me mandaram aí de presente Muito obrigado a Luciano Munhoz e toda a trupe Bom, veio essa camiseta, foda pra caralho Veio o disco dos caras, eu vou colocar ele também no cantinho da tela depois Veio o disco, eles mandaram um adesivo bem maneiro também, tá aqui Não sei se aparece direitinho aí E ainda me enviaram uma palheta personalizada, tá aqui, batendo de frente E a palheta do Munhoz ainda, né, Sweetback Cara, falando sobre a Sweetback, é uma banda de Hardcore É um Hardcore que flutua entre o crossover, entre o punk E algumas vezes ainda dá uma pegada ali, meio Los Angeles Tem uma pegadinha, às vezes um pouco de terror ali É um Hardcore de protesto, muito pesado Eles gravaram esse disco, né, que teve produção aqui da banda e do Felipe Borges Ele teve um apoio do programa Metal Mania Dá uma conferida no programa aí também Tem nas redes sociais todas aí E teve a distribuição da... Eu não consigo ler isso aqui, mas eu acredito que é Motion Records Mob Records Tá com uma fonte diferente, fica complicado Cara, Sweetback, Batendo de Frente É um disco aí que tem quatro músicas e um bônus Eles já participaram do Festival da Cultura em Peso Online Foi com a música Corrosão, se eu não me engano Que é uma pedrada também Foi gravado durante a pandemia Então tem até um agradecimento Antes de mostrar o agradecimento, tá aqui Essas aqui são as quatro cabeças que fazem parte da banda Tem um cartezinho bonitinho O disco tá aqui do lado Vou tirar o disco aqui pra vocês verem Puxa Eu sou daqueles que não gostam de sujar aqui Tá aqui, ó Sweetback Guardar novamente Tá aí O encarte Vou tirar o encarte aqui agora Então tá aqui Batendo de frente São quatro músicas Mais um bônus Que são Corrosão Passa seu ego pra cá Pelo povo e para o povo Bota a cara cruzão E Jack in Ku Que é uma faixa bônus Tem todas as letras aqui Tem tudo Ajeitadinho Tudo muito bonitinho O encarte Os caras são Munhoz é amiga Sabe aí Tem Munhoz Tem o Leines O Blank E o Lopes As letras, cara Elas são muito interessantes Elas são realmente de protesto Tem Tô buscando uma parte aqui Que eu tava ouvindo mais cedo Que é De jogar molotov Agora eu não acho Me perdi aqui Tá aqui Disseminando ódio Proclamando salmos E das anofaças Votaminando de sabor Vomitando de sabor Votaminando Caralho Vomitando de sabor Então Tem Também fala sobre o ego Que Destrói vidas E tantas outras coisas Tá aqui Cobiça Soberba Não traduzem O que eu sou Preguiça Vareza Esmagam O que restou Hoje a minha língua tá travando Tá horrível Tá louco Então Muito obrigado aí Quem não conhece o Sweetback Tem que conhecer Tá aqui Dedicado a todas as famílias Que perderam entes queridos Para o Covid-19 Grite que faremos coro Proteste que levantaremos bandeira Encare que dividiremos trincheiras Juntos batemos de frente Isso aqui Inclusive é uma banda Que é do Rio de Janeiro Mas tem integrante também Em São Paulo Então será que é uma banda Rio-São Paulo? É estranho isso aí Mas Eu vou deixar todos os links da banda Para vocês conhecerem o som Para vocês Se inscreverem no canal do Youtube deles Seguirem no Instagram Facebook Para dar um apoio para os caras É um som Que inclusive Agrada a Headbangers Não é só para a galera do Hardcore Quem ouvir aí Vai curtir Vai gostar Então Quem puder adquirir o CD com os caras Faz um contato aí Que eles respondem Muito rapidamente Sweetback Valeu Muito obrigado Eu vou guardar isso aqui Eu vou guardar isso aqui